Volta a velocidade pela direita do Fluminense, Mariano vivendo um grande momento, ele dispara, tenta chegar na linha de fundo. Dupla marcação em cima dele, Mariano ganha o escanteio. É clássico carioca aqui no Maracanã, 0 Vasco, 0 Fluminense. Sai a cobrança pra entrada da pequenária, Fernando Brazola, o gol! Gol! É do Fluminense! Gol! Gol! Pegando a rebatida de Fernando Braz. O Fluminense tem zagueiros muito altos. O Fluminense é forte no jogo aéreo. Gol! 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Gol! Pegando o rebote de Fernando Braz. Pra você curtir de novo, o cruzamento na primeira trave. Gol cabeceou, a sobra ficou com o Fluminense. Daria o Conca na cobrança. Veja aí mais uma vez. Com 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Lá vem Vasco, são 2 contra 3. Carlos Alberto. Prendeu. Ele tem o Eder Luiz, lançamento, condição legal. Olha o gol, Eder Luiz. Gol! É do Vasco! Eder Luiz! Finalizando uma grande jogada de Carlos Alberto. Esperou o momento exato, o momento preciso pra fazer o passe. Deixou o Eder Luiz na cara de Fernando Henrique. Os dois comemoram demais. Eder Luiz empata o jogo no Maracanã. 1 para o Vasco. 1 para o Fluminense. Paulo César Vasconcelos. O passe do Carlos Alberto foi perfeito. A precisão que ele não teve naquele chute na cobrança do escanteio, sobrou agora no passe pro Eder Luiz. O Vasco empata, porque o Vasco conseguiu se reorganizar. Porque o Fluminense sentou em cima de uma vantagem conseguida logo no início do primeiro tempo. O resultado é o mais justo, pelo que o Fluminense fez até os 10 minutos. E pelo que o Vasco passou a fazer daí em diante. Eder Luiz levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Esse é Rafael Carioca. Bola bem tocada no meio. Carlos Alberto adiantou demais. Dividiu, ganhou a dividida do Diguinho. Lá vem Vasco. Lá vem Carlos Alberto. Bola tocada. Condição legal. Chute no canto. Gol! É do Vasco! Fagner! Fagner vira o jogo no Maracanã. Carlos Alberto mais uma vez foi decisivo. Ele ganhou a dividida do Diguinho. Tocou pro Fagner no contra-ataque. O lateral tinha condição legal. Chutou no canto de Fernando Henrique. O Vasco vira. Fagner! Dois para o Vasco. Um pro Fluminense. Veja aí. Ganhou a dividida Carlos Alberto. Botou o Fagner na cara do gol. E o Vasco está na frente. Paulo César Vasconcelos. O Carlos Alberto dividiu com a disposição de quem quer ganhar o jogo. O Diguinho dividiu com a disposição de quem está ganhando de 5 a 0. O zagueiro do Fluminense tenta o ataque e faz o lançamento na direção do Mariano. Felipe. Usa a sua experiência. Gira de forma perigosa. Acabou perdendo o Emerson. O cruzamento. Tentativa do Júlio César. Abriga o Fluminense. GOOOOOOOL! É do Fluminense! Júlio César empata o jogo. Numa bobeada de Felipe. Foi driblar dentro da grande área. O Fluminense brigou primeiro com o Emerson. Depois com o Júlio César. Júlio César surpreendeu o Fernando Pras. Veja aí. Felipe brincou. Driblou. Emerson ganhou. Ele fez o cruzamento. Júlio César. Tirando a bola do Zé Roberto dentro da grande área. Portanto, bobeada dupla. Felipe e Zé Roberto. Júlio César empata o jogo mais uma vez. Vasco 2. Fluminense 2.